Pastel de carne de sol com abóbora 1 rolo de massa de pastel, 500 gramas Óleo para fritar Refogado 3 colheres, sopa, de azeite 1 cebola picada 1 dente de alho picado 500 gramas de carne seca de salgada, cozida e desfiada 2 tomates sem sementes picados Sal e cheiro verde picado a gosto Purê 2 colheres, sopa, de manteiga 500 gramas de abóbora cozida e amassada 1 xícara, chá, de creme de leite Sal a gosto Modo de preparo Para o refogado, aqueça uma panela com azeite, em fogo médio, frite a cebola e o alho até dourar Adicione a carne, o tomate, sal, cheiro verde e refogue por mais 5 minutos Desligue e reserve Para o purê, aqueça uma panela com a manteiga, em fogo médio, adicione a abóbora, o creme de leite, sal e cozinhe, mexendo até ficar homogênio Desligue e reserve Para a montagem, abra massa de pastel e corte em retângulos Coloque uma porção do refogado e uma de purê sobre cada retângulo e dobre ao meio Aperte as laterais com a ajuda de um garfo e frite, aos poucos, em óleo quente até dourarem Escorra em papel absorvente para servir E assim, aqueça uma panela com a cor do frite, aqueça uma panela com a chuva E assim, aqueça uma panela com a cor da frite, aqueça uma panela com a massa